Oi, vídeo novo aqui no canal Verônica França e hoje é dia da gente conferir o que os famosos usaram na festa de 50 anos da artista Angélica. Sim, a gente piscou e Angélica completou 50 anos. Aí na foto nós vimos a família, o marido, a filha. Vamos conferir também outras fotos com os familiares e amigos. E gente, o tema da festa era a festa do poder das flores e a maioria dos artistas estavam seguindo esta temática ou com flores ou no estilo meio hippie. E vocês vão conferir tudo agora. Aproveita você que gosta deste tipo de vídeo. Já deixa aqui embaixo o seu like, desta forma eu entendo que você gosta deste tipo de conteúdo. E vou trazer mais aqui para o canal. Olha só como a Angélica estava linda. Vestido lindo. Gostei de ser um vestido com um ombro só, uma alça de um ombro só. Gostei da estampa, das flores. Gostei do cabelo frisado. Lindo, lindo, lindo. Tudo lindo, gente. Aliás, muitos artistas, muitos famosos estavam com looks muito fofos. E olha a crítica aqui deste vídeo, pelo menos para a maioria vai ser construtiva, tá? Cheia de elogios. Xuxa e o marido, o Juno, Flávia Alessandra e o Otaviano. Olha só como alguns aderiram ao tema flores. Aí, Marina Rui Barbosa, com o atual namorado, né? Grazi, fofa, linda. Thales Breta, viúvo do querido Paulo Gustavo. Gostei bastante do blazer dele. Tatá, que não estava com estampa floral, mas olha só essa rosa. Aí na parte de baixo do vestido vermelho. Que linda, que chique. Ana Maria Braga, não sei quem era o acompanhante, talvez um namorado. Olha aí, Tice Pinheiro e César Trale. Monique Alfradique, olha como ela estava. Olha só, Tatá, fersosa. Artista, atriz e esposa do Michel Teló. E Liana. Liana foi de preto, olha ela. Podia ter colocado uma estampa aí mais adequada, ao meu ver. Mas preto nunca erra, né gente? Preta. Fiorella. Fiorella também. Carolina Dickman, super estilo hippie. Com flores no cabelo. Olha que legal, Ana Carolina. Giovanna e o Bruno Gagliasso. Eu achei que o Bruno estava mais na vibe. A Gil estava bonita, como sempre, mas não estava ali no estilo. Passou batida a Sabrina Sato, né? Mas vocês podem comentar o que vocês estão achando aqui dos looks dos famosos, tá? Débora e Rafa. Eu não vou comentar estes looks, porque o meu advogado está de folga. Então eu prefiro não comentar. Jojo com flores minúsculas no vestido. Gostei bastante. Paola. Aquela ali é o que? Antúrio? Bem bonita. Mion. Davi. David Brasil, é isso? Também gostei dos looks. Vocês estão gostando dos looks? Vocês não concordam comigo que a maioria foram... A maioria foi com looks bem bonitos? Olha aí, artistas globais, ex-globais. Marcelo Cerrado, acredito que seja com a namorada. Os looks estão bem básicos aí desses dois casais. A Mora Maltner, né? A diretora. De pretinho. Mariana Chimenez, linda como sempre. Olha só, Malu Mader e a Cláudia Abreu para tudo. Mas as duas estavam de pretinho, hein? Eliana, Xuxa, Angélica, Ana Maria Braga. Gente, só gente tradicional da televisão brasileira. Alcione. Nossa, tem bastante tempo que eu não vi Alcione. E aí, novamente, Malu Mader e Cláudia Abreu, maravilhosas. Tiaguinho, com uma blusa ali meio que psicodélica. Meio hippie. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, está gostando de assistir o que eu venho postando aqui no canal, mas ainda não é inscrito, clique aqui embaixo em inscrever-se. Ative o sininho aí do lado, porque desta forma, sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você será avisado. E agora, eu vou mostrar para vocês um pupurri de várias fotos. Matinhos que eu vi lá no perfil da Angélica. Algumas estão bem pequenas, talvez não dê para ver se vocês estiverem vendo de longe. Na TV vai dar para ver melhor. Mas tem aí um compilado de várias pessoas que eu já mostrei anteriormente, como Carol Dickman, Preta. Tem Vitória Estrada, que eu não mostrei no individual, né? Eu não achei individual. Tem Mignon, tem Grazi. Novamente, Cláudia Raia e Sabrina Sato. Olha só, Fátima Bernardes. Como assim? A mãe do Paulo Gustavo lá na foto acima. Muitos artistas. Esta festa teve cara. Está com cara de que bombou, de que foi muito boa. De que a galera realmente se divertiu, que a galera gostou de se encontrar, que foi realmente um evento daqueles, hein? Olha, Paola Oliveira, bem bonita também. Regina Cazé. Isis Valverde com o ex da Vanessa Camargo. Olha aí. Mais artistas globais. Lá em cima, o Júnior. Aqui embaixo, o casal apresentadores de reality show e atriz e ator também. Meu Deus, olha, Miguel Falabella, há quanto tempo que eu não vejo uma Isa. Márcio Garcia, esposa. Novamente, a Débora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.